É loucura ver você vai na família Imagina a nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você Simbora minha banda! Só de pensar e outra vez vou te encontrar Me deu uma vontade de dançar Nem naquela noite que eu dancei com você Não vou negar, fiquei amada em você Teu jeito de dançar me fechou Agora fique certa, vou querer outra vez Não me esqueço de que você me olhou Foi tão lindo o beijo que você roubou É loucura ver você vai lá pra mim Imagina a nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Imagina a nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você Vem! Vem copia com a furtada, se vai! Só de pensar e outra vez vou te encontrar Me deu uma vontade de dançar Domei naquela noite que eu nascei com você Não vou negar, fiquei amada em você Teu jeito de dançar me fechou Agora fique certa, vou querer outra vez Não me esqueço O jeito que você me olhou Foi tão lindo o beijo que você roubou É loucura ver você vai lá pra mim Tem magia na nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Tem magia na nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Tem magia na nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Tem magia na nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Nossa dança sensual Fantasia que dá prazer Quero você É loucura ver você vai lá pra mim Tem magia na nossa dança sensual Nessa louca fantasia que dá prazer Eu quero só você Vem, vem, vem Eita minha banda A realização do governo do estado do Pará Através da fundação cultural do Pará Um minutinho batata Sei que tu vai puxar Mas eu vou tomar uma gole de água básica Bem rápida Vamos lá Eu hoje amanheci com o sol A luz da vida colorida Distância percorrida Sentir o gosto do bom prazer Te dar como eu vencer Tomar o mel da fruta Vamos embora A luz da lua brilha cheia de amor E trouxe-me a se engordar E trouxe-me o sonho de encontrar Hoje o segredo é te amar Bem, vamos viver nossa vida Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar a fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar a fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar a fruta Chega mais e vem pra cá Deixa eu provar a fruta Eu hoje amanheci com o sol A luz da vida colorida Distância percorrida Sentir o gosto do bom prazer Te dar como eu vencer Tomar o mel da fruta Essa noite a lua brilha cheia de amor E trouxe-me a se engordar E trouxe-me o sonho de encontrar O seu segredo é te amar Vem, vamos viver nossa vida Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar a fruta Chega mais, vem pra cá Deixa eu provar a fruta Chega mais, vem pra cá Deixa a prova da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa a prova da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa a prova da fruta Chega mais, vem pra cá Deixa a prova da fruta Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Na cima minha banda Chega, 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 chega Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Chega mais, vem pra cá, deixa eu provar da conta Deixa eu provar da conta, chega mais, vem pra cá Chega mais, vem pra cá Chega mais, vem pra cá Chega mais! Eita, vamos chegando! Vamos chegando assim pra cima logo no 12 Com minha gafotada, essa banda maravilhosa Não esqueça, use máscara, álcool em gel E mantenha o distanciamento Vamos lá, minha banda maravilhosa Faça uma pose morena Deixe seu cheiro no ar Mostra esse jeito que a boa Vem a bolsa, minha magia Encarei de frente um merengue Que faz nosso corpo suar Suar Deixa de vez a verdade Toda a cidade Vem pra dançar Como é que é? Eu quero te ver na capoeira Agindo no toque do berimau Vou gritar na areia da princesa E a minha banda vai cantar comigo assim como é que é? Vem! Lele, tá valendo um bate e coxa Lele, eu nem sonho em bar Lele, se eu te apego no amasso E o meu cansaço vou encantar Lele, tá valendo um bate e coxa Lele, eu nem sonho em parar Lele, eu te aperto no amasso E o meu cansaço vou encantar Vem! Vem! Vamo pra cima sem comigo minha banda E com minha agra forçada Vem lá Já comigo Assim uma pose morena Deixa seu cheiro no ar Você se jeito capota Minha bilhão Muito louca Luba de ar Encare de frente um merengue Faz nosso corpo suar Remexe que é bem da verdade Toda cidade Vem pra dançar Quero te ver na capoeira Agindo no top berinal Vou entrar na lua areia da princesa É da lua, a lua é de algo do ar Leleô, tá valendo um bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou enganar Leleô, tá valendo um bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou enganar Leleô, vai Leleô, tá valendo um bate-coxa Leleô, eu nem sonho em parar Leleô, se eu te aperto no amasso E o meu cansaço Vou enganar E o meu cansaço Vou enganar E o meu, e o meu, e o meu cansaço Eu vou enganar Eita, coisa boa! Muito bom demais Estar aqui mais uma vez Juntinho de vocês Nessa live maravilhosa Junto com essa rapaziada Que curte a gente E todas as lives Da nossa Belém do Pará Coisa boa! Vamos fazer princesa? Vai, vai Fala baixo Preciso acreditar que te amei Se tenho só você Isso eu não sei Se todo teu amor me faz viver Oh, teu beijo é sedução Me seduziu em sonhos Preciso, amor, eu juro Te dou o meu amor Você não vê Se todo teu amor me faz viver Oh, teu beijo é sedução E me seduziu em sonhos Vem! Tristeza não me faz chorar Posso sofrer E pode me entregar Me dá Porque eu não sou você Brilho das estrelas Oh, linda princesa Vem! Diz que minha mãe é não Já comigo vem a banda Preciso, amor, eu juro Te dou o meu amor Te dou o meu amor Você não vê Meu corpo é como o sol A me queimar Oh, teu beijo é sedução E me seduziu em sonhos Princesa Princesa, não me faz chorar Posso sofrer E pra te me entregar Linda Porque amo só você Brilho das estrelas A minha princesa Vem! Princesa linda Conquista meu coração Ê, 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 ê Princesa linda Conquista meu coração Ê, 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 ê Princesa linda Conquista meu coração Oh, princesa linda! Vão pra cima, minha banda, já comigo assim Lindeza, não me faz chorar Posso sofrer pra te lhe entregar E me dar o que amo só você Brilho das estrelas, oh linda princesa Vem a esquina Antes que me ama Antes que me ama Gostando de fazer essa princesa, não me faz chorar Posso sofrer pra te lhe entregar Eita, coisa maravilhosa! Muito bom estar aqui mais uma vez juntinho de vocês Vamos pra cima, papai! Eu também Vem! 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 Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Olha o sinal mais gostoso isso Essa música é muito boa de cantar, viu? Vamos lá fazer o nosso shot? Não, que nem de ló agora, né? É isso mesmo Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Tocar pra se convencer Que é feliz sem saber Hoje não sofrer Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo louca Muito doida Vamos embora Ai, quem me dera voltar Dos braços do meu chanó Saudade assim faz o rio E a marca que me enchilou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Lá, 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 Saudade então se assim é ruim pro cabra se convencer E é feliz sem saber por mim sofrer Porém se a gente fica assim Alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar nos braços do meu chonó Saudade assim faz doer e amarga que nem xiloma Ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar 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 É verdade Depois de cinco meses parada sem cantar Pra esquecer as letras tudinho Vamos pra cima minha banda com Bianca Furtado E não esquecendo Use sempre máscara, álcool em gel Mantenha o distanciamento social Essa realização do governo do estado Através da fundação cultural do Pará Especialmente pra nós Músicos e muitos aqui com a gente Vamos pra cima minha banda É, menina Vem, vem Só faltou um palco pra mim Mãe, me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu camote Fez o corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste morango E eu porroseei até hoje a clarear Oi, 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 oi Me cantei no seu olhar Moreno, chega mais pra cá Ó meu trigo, vem me chamegar, vem Oi, 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 oi Meu jeito de balancear meu corpo inteiro Pra meu coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Vem, vem com minha garfortada assim, vem E o nosso shot assim vai Deixa É o João Vitor Eu gosto disso Moreno, me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu camote Fez o corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste morango E eu porroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me cantei por ter o olhar Moreno, chega, chega, chega mais pra cá Ó meu trigo, vem me chamegar Oi, 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 oi Tem jeito de balancear meu corpo inteiro Fazer o coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Ligeira assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Me cantei por ter o olhar Moreno, chega, mais pra cá Ó meu dedo, vem me chamegar Oi, 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 oi Tem jeito de balancear meu corpo inteiro Fazer o coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Vem! Não tem acordado a voz que sacode a Amazônia De Belém do Pará para todo o Brasil Vem! 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 Adoro, essa é muito linda Muito gostosa de ouvir, de dançar E de cantar com essa banda maravilhosa Obrigada Bota aquela saia, um brinco de argola Vermelho nas unhas, tô chegando Flor no cabelo, um olhar na roupa A boca de beijo, tô chegando Eu quero te ver na pista comigo Rodando essa saia e sendo meu par A mão bem na minha, teu olho no meu No passo da dança Que eu vou te ver É verdade A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o seu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o seu corpo que eu vou me queimar Essa festa linda quer te namorar Acende o meu corpo que eu vou me queimar, vai Bota aquela saia, um brinco de argola Vermelho nas unhas, tô chegando A flor no cabelo, um olhar maroto A boca de maravidão Eu quero te ver na pista comigo Rodando essa saia e sendo meu par A mão bem na minha, teu corpo no meu No passo da dança Que eu vou te ver A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar A som da guitarra, a luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar Nessa peça linda quer te namorar Acende o meu corpo que eu vou me queimar Nessa peça linda quer te namorar Acende o meu corpo que eu vou me queimar Acende o meu corpo que eu me queimo todinha Nesse clima de carimbó muito bom, maravilhoso Uma flor no cabelo, uma boca pintada Uma saia rodada e preta no chão Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de lucindo, de selé e de verê Carimbó de lucindo, de selé e de verê Uma flor no cabelo, uma boca pintada Uma saia, ai, vai Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de lucindo, de selé e de verê Carimbó de lucindo, de selé e de verê Seria, 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 seria com pijó Lareia branca e o luar para o ará Lareia branca e o luar para o ará E o Juvencio e o Luar para o ará E o Juvencio e o Luar para o ará Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia, só falta uma saia Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia, só falta uma saia, só falta uma saia Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbote, Lucindo, de Celeste, Verê Carimbote, Lucindo, de Celeste, Verê Siria, 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 Curpijó Areia Branca e o Luar Paraguara Areia Branca e o Luar Paraguara Desde o Juvencio e o Lumbumara, Juara Desde o Juvencio e o Lumbumara, Juara É patrimônio cultural, rapaz Joga pra cima e vem comigo Clareia Branca e o Luar Paraguara Areia Branca e o Luar Paraguara Desde o Juvencio e o Lumbumara, Juara Desde o Juvencio e o Lumbumara, Juara Vai, Juve Vai Marcinilda Vou me mascarar Gil pra parar, parou Coisa boa, fazer nosso carimbó Nosso patrimônio cultural Mais um deles, além do brega agora, né? Bom demais Vamos fazer aquela música bem gostosa agora Delas, velho, a Cláudia O chá do Tamacuaré É o chá do louco É o feitiço Cadê o tabu? Só tem no Pará Vai na banca do cheiro Lá no ver o peso Você vai encontrar A banca do cheiro Lá no ver o peso Você vai encontrar Tem no Tamacuaré na rede Ah, é só embalar Tem no Tamacuaré na água Pra fazer o chá, viu? Tem um podo Tamacuaré Pra tomar no café Tem um podo Tamacuaré Pra tomar no café Sim, é só embalar no café Embala ele O resultado fica tudo iluminado Ele fica bestado, acobalhado e vovão, viu? Pateta, patetão, pilotado, pilotado Só faz o que você quer Conchado, tamacuaré, conchado, tamacuaré Embala ele, embala ela Dá tamacuaré pra ele, dá tamacuaré pra ela Embala ele, embala ela Dá tamacuaré pra ele, dá tamacuaré pra ela E o resultado fica tudo iluminado Ele fica bestado, acobalhado e vovão Pateta, patetão, pilotado, pilotado Só faz o que você quer Conchado, tamacuaré, bacana, vai te deixar curado, viu? Embala ele, embala ela Dá tamacuaré pra ele, dá tamacuaré pra ela Embala ele, embala ela Dá tamacuaré pra ele, dá tamacuaré pra ela Embala ele, embala ela Dá tamacuaré Embala ele, embala ela Dá tamacuaré pra ele Dá tamacuaré pra ela Segura, segura na batida, se vai Não para, não para, não para Que na minha bateria tenho ele Não de batata Já tá curado ele, viu gente Como o chá do Tamacuaré Ficou só o filé, assim que é bom Ai meu Deus E nos teclados Somos com a sampler, homem das teclas Pensa, melhor lá Que o Bengui, da rua dele é ele mesmo, viu Na minha percussão nessa cozinha maravilhosa Temos ele, Max Soares Homem mascarado, agora conhecido como Max Nildo E Vitão, os tambores Pensa, quebra, quebra, quebra papai Adoro a sacanagem E na minha guitarra temos ele Clay Surrever Vai, mete o dedo papai, vai Com vontade Clay Só não quebra a corda É isso mesmo, é isso mesmo E nesse baixo maravilhoso Temos ele, grande Léo Vai, Léo Eu senti o baixo agora, vai Eita, moço Eita, moço Essa é a banda, Vinha Capurtado Se não fosse eles, eu não cantava, né gente Vamos embora, vamos embora Vinha Capurtado, meu vocal É de Belém, do Pará, para todo o Brasil É um patrimônio cultural, bebê Manda pra cima, rei pra cima, rei pra cima, rei pra cima Coisa maravilhosa Vamos lá No velho caso dourado, esquirondon Onde ela sofrou, esquirondon Tão lindo, requebrado, esquirondon Meu coração parou Samba, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Mas eu nas tabanquinhas, esquirondon E o maravilhado Lá, 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 lá Samba, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Até das tabanquinhas, esquirondon Se mora, minha banda Vem, vem, vem Saí inteira com muito carinho Acima, essa rapazada maravilhosa Que curte, Vinha Capurtado Muita tarde linda Eu me lembro ainda Do velho caso dourado Sabando, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Mas eu nas tabanquinhas, esquirondon E o maravilhado Lá, 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 lá E a samba, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Mas eu nas tabanquinhas, esquirondon E o maravilhado E o meu requebrado Que foi requebrado Que samba também Olha a linda moreninha A noite foi caindo A linda moreninha Foi se requebrando e se retirou Maria Maria Mariazinha Maria Maria satisfeita o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração Eu não dou Porque não posso arranjar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Vem No velho caso dourado, esquirondon Onde ela só roube, esquirondon O sangue do requebrado, esquirondon Meu coração parou Samba, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Dentro dessa banquinha, esquirondon E o maravilhado Samba, esquirondon Eu vi a moreninha, esquirondon Dentro dessa banquinha, esquirondon E o maravilhado E o maravilhado Com o seu requebrado Que estava tão bem Olha a linda moreninha Tu será só minha Tu será, meu bem A noite foi caindo Lá no céu a estrela brilhou Olha a linda moreninha Foi se requebrando e se retirou Oh Maria Maria Mariazinha Ai 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 Maria Maria satisfeita o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que vou Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Obrigada minha banda Com gratidão a Deus Valeu